Saudações, delícia e jovem, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobis, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanis Aterrorizado aqui com vocês. Exatamente, rapaz. Eu estou aqui com o meu querido Alanis Aterrorizado porque eu também estou. Nós temos que trazer aqui pra vocês, vocês lembram que a gente fez uns vídeos lá atrás, assim, com alguns games que tiveram inspirações em Mortal Kombat, a gente trouxe umas fatalidades e tudo mais. Então, hoje a gente vai mostrar pra vocês o The Black Heart, que é um joguinho aí, cara, que eu comentei com o Alanis, apareceu na minha timeline do YouTube do nada. Eu fui abrir pra poder ver qual, eu falei, a gente tem que fazer um vídeo pro canal desse jogo aqui, mostrando as fatalidades, porque são coisas tenebrosíssimas, galera. Então, se você está curioso e quer ver com a gente, dê seu like, se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alanis, sem mais delongas, deixa eu trocar essa tela, porque eu já estou aqui tenebrosos, aterrorizades, entendeu? Pra poder ver esse negócio com a galera aqui. E o Alanis, ele está sem câmera novamente, meus amigos, porque ele está debilitado ainda, né, brother? Eu ainda estou com uma parada no olho aqui e tal, estou tratando já, não é nada sério. É isso aí, meus amigos. Então, vamos lá, quem não conhece, vai conhecer agora The Black Heart, jogo de luta em pixel art, com elementos aí de violência muito característicos aí, uma fatalidade muito cabulosa também. Começa desse jeito, com esse boneco muito louco, essa mulher-aranha muito louca, a devora desse jogo, sim. É, mano, mano, é. Os caras não economizam, é Quentin Tarantino próprio isso aí, né, esse negócio. Cara, olha essa musiquinha, mano. É. Essa musiquinha, esses... Olha isso, meu irmão. Custando é tirar a parada, velho. Olha, mano, que bizarro. Meu amigo. Eu estou achando que eu vou ter que dar uma censurada, porque o tubão vai gostar, não. Nossa, mano. A devora, a devora. Eita. Mas, olha, ela é mais legal que a devora, mano. É bem mais, ó. É, ela é tirar a roupa, velho. Olha só que coisa esquisita. A gente da hora é isso, mano. Tipo, a roupa dela é feita de aranha, tá ligado? É. Junta as aranhinhas, tudo assim, forma a roupa do corpo dela. Olha essa aranha gigante, irmão. Olha, botou as aranhinhas dentro, mano. Que aflição. Ave, mano. E o cara tá rindo ainda, velho. O bicho tá morto e tá rindo, cara. É, a carinha dele é o sorriso. Olha isso aí, mano. Isso me lembra, sabe o que? Coisa de Hellraiser. Esse treco aí desse bicho, ó. É, parece um cenobitas, né? É. É, esse negócio branco aqui me lembra a minha quinta série. Deixa pra lá. Esse verme gigante aí. Deixa quieto. É. Fica pra imaginação de vocês aqui. Olha isso, irmão. Olha isso, mano. Que diálogo que fala é essa, velho? Quem entender aí o que o bicho tá falando, deixa nos comentários pra nós aí, mano. Não, deixa não, deixa não. Deixa não. Depois vocês têm um contato com algumas coisas estranhas aí que a gente não quer saber. Olha isso, velho. Mano, a boca abrindo atrás assim, no fundo, cara. Aham. Nossa senhora, velho. Que louco, mano. Por que o povo tem na cabeça pra fazer esse tipo de jogo, mano? É da hora pra caralho, mas ao mesmo tempo, né? É, perturbador, mano. Ó, e isso porque é em pixel art, hein? Pois é. Imagina se isso aqui fosse por umas paradas mais realistas, não. Não ia ter como, não. Ia ser proibido em todos os países. Que que é isso, mano? Eu faço o setup, olha lá. É? Hum, comeu a plantinha. Jesus Cristo. Somando um pipi, mano. Meu Deus, cara. Mano. Ué, que é isso? Canudinho? Que que é isso ali, mano? Olha a cabecinha vindo, mano, e colocando o lugar. Nossa, velho. Mano, esses espíritos saindo dentro da boneca, velho. Que é isso? Olha os carinhas. Ó, esses flicks no fundo aí, mano. Esses bagulho. Ó, é um yurei essa porra aí. E não tá legal ver isso aqui não, cara. Não, velho. Olha isso, mano. Eu tô realmente nervoso. Essa representação que eles fizeram aí, ó. E o bonequinho indo lá. E aí mostrando a menina de verdade aqui, velho. Nossa, mano. Mano. Ai, caralho. Que aflição, mano. Vai se fuder. Olha isso. Olha isso aí, cara. Mano, imagina se isso daí fosse com o visual mais realista aqui. Coisa terrível que ia ser essa parada. Graças a Deus não é, mano. Não ia passar, não, cara. Não ia passar, não. Não ia deixar, não. Ah, não. Acho que os caras iam fazer pixel art pra poder rodar o jogo, tá ligado? Sim. Porque se não, ia ficar... Ia entrar na mesma parada que entrou aquele Kill 3 há um tempo atrás, tá ligado? Sim. E nem era gráfico pesado, mas pra época, nossa, né? Obliterou, mano. Obliterou total, fi. Cê é louco, velho. E esse daqui provavelmente é o boss final da parada, né, velho? É. Tem cara de ser. Aqui eles mostram o nome lá em cima, lá. Final. Tá vendo? É. Mano, o cara... O cara... Cê é louco, mano. Aparece um monte de inscrição na tela ali. Jesus Cristo, irmão. Tá doido. Olha isso, mano. Nossa, obliterou totalmente o personagem, cara. Mano. Ó, eu vou falar com vocês, viu? A pessoa que fez esse jogo... Não, eu queria saber de onde que os caras tiraram esses personagens, assim. Tipo, se eles inventaram, se eles tiveram inspiração em algum lugar. Porque a ambientação, mano, 100% jogo de terror. 100% ali e tal. Os caras são fanzaços de jogo de terror. Sabem como fazer a parada. Porque os efeitos sonoros, a música, sabe? Tudo isso tá muito bem feito ali. Tá tudo corroborando pra manter o clima e pra mesma ideia, sabe? Sim. Então, não tem nada destoando, né? Isso é muito legal. Se os caras criaram do zero esses personagens também, poxa, os caras tão de parabéns, viu? Pelo que eu tava vendo quando eu tava pesquisando sobre o Blackheart, ele é um jogo que você tem, realmente, alguns personagens demoníacos pra poder selecionar. Não são personagens de filmes, igual a gente viu naquele outro jogo lá que tem o Ash, tem o Freddy Krueger e tudo mais. Eu acho que eles pegaram, realmente, inspirações de filmes de terror que já tivemos aí da era trash lá dos anos 80, anos 90 e tudo mais. E fizeram seus próprios inspirados nesses monstros, entendeu? E ficou da hora pra caramba, mano. E é o tipo de jogo, assim, que se você jogar mesmo sendo pixel art, você vai ter uns bons pesadelos na hora de você dormir. Sem dúvida, mano. Olha, os caras que fizeram tão de parabéns, viu? E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que que vocês acharam desse The Blackheart? Vocês já tinham ouvido falar desse jogo? Vocês já chegaram a jogar? Já chegaram a sentir essa atmosfera aí com o controle na mão? Deixa aqui embaixo suas opiniões, a gente vai adorar ver de cada um de vocês. E não se esqueçam, novamente, deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal pra poder conferir este e outros vídeos muito legais que a gente vai trazer e ativar o sininho pra não perder a notificação nos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, seu Deus, uma olhada, vou pinça esquerda e direita. Ficando de vocês, até mais... ... ... ... ...